Dando prosseguimento, chamamos grupo de dança Joyce Lamas, coreografia Divas do Oriente, modalidade Dança do Ventre, coreógrafa Joyce Lamas, categoria Adulto, formato Grupo. Dando prosseguimento, chamamos grupo de dança Joyce Lamas, categoria Adulto, formato Grupo. Dando prosseguimento, chamamos grupo de dança Joyce Lamas, categoria Adulto, formato Grupo. Dando prosseguimento, chamamos grupo de dança Joyce Lamas, categoria Adulto, formato Grupo. Dando prosseguimento, chamamos grupo de dança Joyce Lamas, categoria Adulto, formato Grupo. Amém. 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 Lembrando que dentro de instantes Tivemos a premiação do segundo bloco do quinto festival de dança no Pento Arte Carioca.